Nossa não, tá de arrotada. E fala rapaziada, eu sou o Tio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a Liga Nossa, falar um pouco sobre essa reta final aí do campeonato. Mas antes eu queria pedir desculpa pela falta de vídeo aí no canal, eu sei que eu tô falhando um pouco rapaziada, mas tá complicada as coisas. Eu trabalho a tarde inteira e de manhã, que eu tinha um tempinho pra eu conseguir gravar, eu tô tendo que fazer as aulas da faculdade, então tá ficando meio... tá difícil, velho. Mas eu vou tentar não deixar o canal morrer, tá rapaziada? Pode deixar, só que a frequência de vídeo tá muito baixa e vai ser difícil eu aumentar, mas o canal não vai morrer, fica tranquilo. Bom rapaziada, hoje eu quero fazer um vídeo que faz muito tempo que eu não faço, que é conversando um pouco sobre o campeonato aí, a Liga Nossa. Nas outras temporadas eu fiz esse tipo de vídeo com mais frequência, dessa vez não. Mas aproveitar que tá na reta final, faltam 5 jogos, vai começar... ainda vai acabar a 29ª rodada e vai começar a 30ª rodada. 30ª? Eu não sei se é assim que fala. Meu Deus, eu voltei na escola, velho. Tá na rodada 29, mais fácil falar assim, né? E vai ter a rodada 30. Falta um jogo da rodada 29 e depois já vai pra rodada 30, né? Que vai começar na quinta-feira, dia 29. Eu tô olhando aqui no Google, tá? Senão não ia saber não. Então faltam 5 jogos pra acabar o campeonato. O campeonato inteiro praticamente foi liderado pelo Sporting, que até hoje tá como o primeiro ali colocado, com 6 pontos de diferença pro segundo, que é o Porto. Então o meu foco aqui no vídeo vai ser falar sobre esses 3 primeiros, tá? Eu não vou falar sobre o campeonato inteiro, senão vai ser um vídeo de 2 horas aqui e sobre outros assuntos que não é o fogo. O fogo vai ser quem que vai ser o campeão, cara. Bom, há uns vídeos atrás, eu não sei qual vídeo exatamente, eu falei... A galera me perguntou, Ti, você acha que vai ser o Sporting campeão? Você acha que o Sporting vai tropeçar? E eu falei assim, rapaziada, eu acho que tá muito voltado pro Sporting. Ainda faltava acho que umas 10 soldados, sei lá. Mas não que não daria pros outros times, mas tava com uma cara que seria o Sporting, sabe? Tipo, tá tudo que meio voltado na história ali dessa liga que, mano, tem que ser o Sporting campeão. Eu não sou torcedor do Sporting, não sou torcedor do Sporting, mas sabe quando cria uma história e fala, mano, não é possível, eles vão ser campeão, sabe? É tipo isso. Então assim, já começou o campeonato esse ano, mano, ninguém acreditava no Sporting, só os torcedores do Sporting, pra falar a verdade. Porque assim, o Porto ainda tem um elenco melhor, apesar de não ter feito, nossa, essas contratações. Mas tem um Porto, o Porto tem um elenco melhor, até que na Liga dos Campeões chegou longe. Hoje, o Benfica também tem um time muito bom no papel, porque até agora eu não achei esse time bom. Não, eu não tô acompanhando os jogos, não tô falando que o time joga mal, mas eu tô falando que não entrega resultados, cara. Foram eliminados da pré-Liga dos Campeões lá, né, no playoff. Lá na UEFA Europa League lá também, eles foram eliminados nas oitavas ou antes das oitavas pro Arsenal, foi algo do tipo. E no campeonato, cara, os caras estão em terceiro, mesmo tendo gasto milhões e milhões de dinheiro. Então assim, pra mim, no papel, pelo menos não entregou resultado, no papel é um time forte, mas jogando não tá. E desse jeito, se acabar o campeonato hoje, o Benfica vai pro, novamente, vai pro playoff da Liga dos Campeões e o Porto e o Sporting vai direto. Já aproveitando, falando, pra mim, quem vai disputar até o final vai ser o Porto e o Sporting, apesar do Benfica estar com bala aqui. Pra mim, quem vai disputar até o final é o Porto e o Sporting. Pra mim, o Benfica já não tem mais chance de ganhar o título, tem que torcer, tem que continuar brigando pro Braga não chegar nele ali. Sim, eu sei que pode fazer, nossa, que exagero. Não, mas, cara, faltam cinco rodadas, o Benfica tá cinco pontos na frente do Braga. Pode acontecer, cara, então tem que tomar cuidado, sim. A sorte do Benfica ali é que nessa rodada o Braga pegou o Sporting e o Sporting tá tentando ganhar pra ser campeão. Mas tem que tomar cuidado, cara. Então, pra mim, cara, o Benfica já não disputa mais esse título, vai ficar entre o Porto e o Sporting, que atualmente o Sporting tá com 73 pontos e o Porto com 67. O Sporting tá com 6 pontos, então faltam cinco rodadas, o Sporting tá com dois jogos de vantagem, porque tem seis pontos. Então, mesmo que os dois terminem com o mesmo ponto, ainda assim o Sporting tem mais saldo de gol. Só que o Porto pode ganhar esses dois jogos. Por exemplo, faltam dois jogos pra acabar o campeonato. Nesses dois jogos o Sporting não ganha nada, não faz gol e não toma nada. Toma um gol, vai. O Porto pode ainda ganhar por saldo de gols, saldos positivos. Só que teria que fazer uns dois gols por jogo, três gols por jogo. Então, pra mim, o Sporting tá com dois jogos de vantagem. Desses cinco, dois jogos o Sporting tá com vantagem. Então, praticamente, faltam três jogos pra ver quem que vai ser campeão ou não. Pra mim, não faltam três, é cinco rodadas. Me faltam três. Então, nessas próximas três rodadas, se o Sporting ganhar um jogo, empatar um, pra mim, o Sporting já... É muito difícil o Porto chegar, ser campeão. E também, cara, nessas próximas cinco rodadas, os dois times têm... Nossa, o que é isso? Não é uma moto, não, cara. E também, nas próximas cinco rodadas, os dois times, o Porto e o Sporting, têm um confronto, têm um clássico, né? Um derby, um clássico, não sei como vocês falam. Mas vão ter um jogo desse tipo pra enfrentar. O Benfica vai ter dois. Então, por isso também que eu já nem coloco o Benfica no par ali, porque vai ser mais difícil essas cinco rodadas. Se eu não me engano, o Porto vai pegar o Benfica e o Sporting vai pegar o Benfica também. Então, vai ser dois jogaços. Desses cinco, desses três que eu falei que provavelmente vai ter o final, um pra cada vai ser um clássico. Então, cara, por isso que eu tô falando que não querendo zicar, não falando, nossa, já tá ganhando. Longe disso, rapaziada. Futebol só acaba quando o Juizapinda, quando acaba a última rodada do campeonato. Pode acontecer tudo. Mas, se for da minha opinião, eu acho que o Sporting vai ser campeão e vai ser merecido. E, cara, muito bacana, porque faz muito tempo que eles não ganham. Então, seria muito bacana mesmo eles ganharem. O Sporting tá dando uma derrapadinha nessa reta final, porque ele já teve, acho que, três empates dos últimos cinco jogos, mas não perderam ainda. Acho que, mano, faz muitas rodadas que o Sporting não perde. Eu acho que eles bateram um recorde deles ou do campeonato, alguma coisa de time. Acho que foi deles. Não foi do campeonato que, se não me engano, o Porto já foi campeão invicto. Mas eles bateram um recorde próprio deles de partidas sem perder no campeonato invicto. Então, assim, tá fazendo uma campanha incrível o Sporting. Não tô falando em jogar, não sei se estão jogando muito, mas em resultados, cara, os caras tão deitando, velho. Então, eu tô torcendo que o Sporting ganhe, porque, cara, tá merecendo praticamente o campeonato inteiro liderado ele. E tão invicto há muito tempo. Então, o Sporting, foco aí pra vocês continuarem. O Porto, pra mim, vai ser vice-campeão. Também muito bom, muito bacana. Pelo menos vai direto pra Liga dos Campeões. E aí, a briga ali, terceiro e quarto, eu acho que vai ficar com o Benfica, mas tem que tomar cuidado ali também. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês um pouco sobre o campeonato. Cara, vocês veem como que o futebol é engraçado, mano. Se eu fizesse o vídeo no comecinho do campeonato, eu vou tentar começar a fazer, tipo, uma previsão. Eu ia errar completamente. Eu ia errar muito. Porque, cara, o Sporting eu não imaginava, juro. Calou a boca de muita gente e a minha também. Vocês verem que tem que respeitar. Tem que respeitar, não importa se faz anos que não ganha ou não. A camisa é pesada do Sporting também. E sempre entram ali pra disputar. Se é ao longo do campeonato não disputar, mas entram disputando, sim. Tem que respeitar, cara. Então, parabéns aos clubes que estão ali. Tá acabando o campeonato. Cara, infelizmente o campeonato não foi igual aos outros, né? Com torcida e tudo. Mas torchei que pras próximas temporadas aí tudo volte ao normal, né? Mas é isso. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E fui! E se inscreve no canal.